festas e eventos tv é um oferecimento de morar mais por menos o chique que cabe no bolso no rádio clube cidade vamos conhecer o liquida mais por menos com desconto de até cinquenta por cento dos produtos da amostra morar mais por menos você é meu convidado iniciou dia cinco de dezembro o liquida mais por menos a mostra de decoração e arquitetura oferece uma ótima oportunidade para os visitantes renovarem seus ambientes liquida mais por menos é um é a liquidação dos produtos expostos na amostra que foi decorado dentro dos ambientes pelos arquitetos paisagista e pelos decoradores o cliente quando chega na mostra ele já vai encontrar dentro de cada ambiente decorado produtos em liquidação que pode chegar até setenta por cento de desconto em cada produto terá uma tag e nessa tag ali tem o preço original e o preço com o desconto são centenas de produtos que estão expostos nos cinquenta e quatro ambientes que instigam muitas inspirações com economia esses descontos são reais inclusive algum desses produtos podem estar com o preço muito abaixo do que tem na loja hoje em dia porque como já é um produto exposto que já está em demonstração dentro do evento desses melhores preços você só consegue aqui dentro é possível encontrar peças e móveis de diferentes estilos visite a mostra morar mais por menos que segue até o dia 15 de dezembro e aproveite a liquidação dos artigos expostos no evento nós encontramos no liquida mais por menos produtos e artigos como almofadas sofás nós temos aqui até cozinhas completas para que possam ser vendidas nós temos também é obras de arte e obras que foram criadas exclusivamente para mostra que pode ser encaixados ou decorados dentro da sua casa também quero agradecer ao amigo internauta pela visita no nosso site e lembrar que você pode compartilhar essa e outras matérias com seus amigos aproveite e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.